Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, Africano Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV. Sempre agradecendo você pelo carinho, pela companhia, pela audiência. 45 minutos de muito artesanato, porque nós sabemos que o artesanato é vida, artesanato é alegria e muito amor. O Fábio veio especialmente de Santos para trazer para vocês uma pintura linda em Hortências. Daqui a pouco ele vai trazer todas as sugestões. O Fábio pegou trânsito, mas ele chegou aqui na TV Gazeta, trouxe muitas sugestões. A peça não é essa, já já vou mostrar a peça do Fábio para vocês. E olha só quem está aqui, sempre sorrindo, hein? Estamos falando dela. É a professora Lina Melão, está sempre trazendo sugestões maravilhosas. Um beijo aí para a Lina, está sempre aí acompanhando. E a Lina vai trazer uma floreira linda. Olha que sugestão bacana que é essa floreira. Essa é a aula da professora Lina Melão. Já temos imagens da peça do Fábio para mostrar que... Isso, a nossa produção é espetacular. Essa é a peça que o Fábio vai trazer já já. Pintura em tecido com Hortências. O programa de hoje está maravilhoso. Já vai avisando todo mundo que o nosso programa está no ar. Com o único objetivo que você já sabe qual é. Trazer para a sua casa momentos de muita alegria através do artesanato. E é isso que o artesanato nos traz. Então já vai avisando todo mundo que o nosso programa está no ar. Tudo bem, Lina? Bom dia. Bem-vinda. Tudo bem, doutor? Estava com saudades, viu? Eu também. Tudo bem? Sempre com saudades de vocês. E fala um pouco dessa peça, Lina, dessa floreira. Então, eu fiz essa floreira com as cores primavera, né? Que essa tendência são as cores da primavera. E ela não é precisa, sim, porque as floreiras... Tudo para pendurar na parede, é... Decoração, né? É, de parede. Só que eu coloquei um pininho aqui embaixo e você pode pôr em cima do móvel. Ah, que chique. Ah, ela apoia também. Acaba sendo uma peça de apoio. É, então. Aí, porque assim, seja bem-vindo, porta-chave, é o que é usado. Eu falei assim, ah, eu vou pôr esse pininho aqui, aí você põe em cima do móvel, né? Sim, sim, fica lindo, né? Aí fica legal. Aí eu tô já fazendo uma árvore, pra depois colocar do lado, ó. Que é o que eu vou mostrar o passo. Oba! Vamos trabalhar com pinos hoje, é isso? Isso, é. Ótimo. Como é que a gente começa nossa aula aqui? Depois eu vou mostrar as outras peças lindas que a Lina Melão trouxe. decorando o nosso cenário, deixando ainda mais colorido, mais alegre aí, nesta linda terça-feira. Então tá. Bora. Então, o pinos, eu tô apaixonada pelo pinos. Tudo que eu vejo de pinos, eu quero. Por quê? Ele já tem um formato bonito, né? Os veios dele, sim. Se você não pintar, ele já tá bonito. Verdade. Né? Passar só um verniz, uma goma laca, né? Só que, aqui eu trouxe várias técnicas que podem ser feitas no pinos, né? Então pode fazer o aquarelado, o lixado e o pintado. Então é isso que eu vou mostrar aqui, né? Ótimo. Técnicas do aquarelado, técnicas que a gente pode usar no pinos, tá? Ótimo. Então eu trouxe aqui um menor, né? Porque a gente tem que agilizar. Então eu fiz aqui, ó. Esse aqui é um aguadinho, né? Então você só passa, faz um aguadinho da tinta. A gente consegue, você vai trabalhar várias técnicas numa única peça pra mostrar o pessoal. Isso. Aí deixei dois aqui pra mostrar pra vocês. Tá ótimo. Tá? Então aqui, ó. O aguadinho. Aqui, o natural mais lixado. E aqui só o pintado. Perfeito. Tá vendo? Quando a gente pinta, é o ideal é a gente passar uma goma laca, uma base seladora embaixo. Preparando a madeira. Preparando a madeira pra ela não chupar. Quando você quer esse efeito pra mostrar os veios, você não passa nada embaixo. Vai direto. Vai direto com a tinta, né? Que ela segura bem. Quando você fala, vai direto com a tinta, com a acrílica fosca mesmo. Isso. Então nós vamos usar aqui, ó. Todas elas é com a acrílica fosca. Perfeito. Tá bom? Só pra tirar essa dúvida, né? Várias cores. Ótimo. Tá bom? Desculpa, esqueci de falar. Não, não. Imagina. E o ideal é o verniz spray no final, que ele não tira a cor. Tá. Né? Perfeito. Então vamos lá. Então aqui eu usei também ali vários estêncios, né? Eu vou começar aqui o da margarida, tá? Tá. Vamos lá. E o bom é que o estêncio agiliza, né? Pra quem não tem tanta experiência. É. No mundo da pintura com a Alina Melão. Tem uns três anos, né? Que eu conheço a Alina, que faz atesanos. Uns três anos que eu conheço a Alina, né? Ai, doutor. Ah, já trabalhamos bastante com a Alina Melão. Muitos carnavais, viu? Muito. Olha, então aqui, o que que eu fiz, ó? Eu vou mostrar aqui pra vocês pra dar continuidade. Eu coloquei o estêncio da margarida. Só marquei. Tá vendo? Eu vou marcar esse aqui. Por cima desse. Aí, doutor, a gente usa o pincelzinho pituá. Né? A cor branca. Tiro o excesso. E só vou marcar aqui minha margarida. Ó. Boa que esse estêncio aí já tem vários tamanhos, não é isso? Exatamente. Ela tem vários, todos os estêncios acrilex, tá? Então, ó. Eu dou só uma batidinha pra marcar aonde eu vou fazer as margaridas. Ó. Já dei um tonzinho de amarelo embaixo. Tá. Aí, com o estêncio de bolinha, que é o poá, que eu amo também, né? A gente vai pegar o amarelinho pra fazer o miolo. O miolinho da margarida. É. Ó. Esse aqui já vai ficar definitivo. Depois você pode só fazer uma sombrinha, tá? Ah, e com o pincelzinho reto, ó. Eu hidrato meu pincelzinho, né? Coloco a tinta branca e dou essa pincelada, olha. Dá pra ver daqui? Pode ir, pode ir. Por cima... Por cima do estêncio, olha. Fica a referência sua, né? O estêncio. É. E ele dá um relevinho, olha. Tá vendo? Eu acho... Eu gosto demais, né? E aí, a aluna não precisa fazer mais nada. Só coloca aqui, espera secar e aí, se quiser, dá à luz. E como nós estamos ao vivo, né, Lina? Vamos colocar o nosso Instagram, que eu sei que muitas das suas alunas estão acompanhando. Não esqueça de falar de que lugar do Brasil vocês estão assistindo. Quem tiver perguntas, né? Tanto pra Lina, como pro professor Fábio, que veio de Santos, fique à vontade. O legal é que a gente gosta, né? Sempre de descobrir de que lugar do Brasil estão assistindo. E o que vocês estão achando da aula, ou das aulas, né? Se estão vendo aqui de São Paulo, se é do litoral. Hoje amaneceu meio chuvoso aqui em São Paulo, mas o nosso programa vai alegrar vocês. Ah, com certeza. Com muitas cores e com muita alegria, né, Lina? Com certeza, né? Pintar é a maior alegria da gente, né? Muito bom. Então, então eu fiz... Essa aqui foi uma técnica que eu fiz o aguadinho de branco embaixo e fiz as margaridas, né? Aí nós vamos usar também, ó, aqui o betume cera, tá? Esse betume, ele... Da Judéia, ele é em cera. Então ele é muito prático, não mancha e você pode usar pra várias técnicas, né? Então eu coloquei aqui, ó, um pouquinho do betume cera. Também com um pincel pituar, esse aqui já vem pra cá. O ideal é usar um pituar só pra... Betume. Pra betume cera, né? Ó, também tiro o excesso. E faço isso, ó. Pra escurecer... Um tom de envelhecido. Isso aqui você pode fazer em algumas das partes, né? O pessoal chama essa peça aí de uma peça mosaico, que você pode fazer em cada quadradinho uma técnica diferente, né? Olha a diferença que já dá. É, ele valoriza, né? É, então. Esse é o betume da Judéia. É o betume da Judéia em cera. Em cera, perfeito. Tá? Aí nesse lilás aqui, ó, né? Eu usei a pátina cera. Tá? A pátina cera, ela tem várias cores. É também super prático de fazer extenso. O extenso dela você pode usar, ela não borra, né, doutor? Então, ele é muito bom de usar, né? Então, também aqui, escureci. Mas usando a pátina cera. A pátina cera tem várias cores, né? Trouxe até aqui pra ver. E tem a incolor, que o pessoal usa muito pra fazer provençal, né? Pra fazer um... Ótimo. Dá um tipo de trabalho. É. Então, aqui, como é... Isso aqui que você vai trabalhar é a violeta, tá? Isso. Vou deixar aqui, o pessoal acompanhar. Violeta. Ótimo. Que é o lilás, que tá na moda aí, né? Tá vindo com tudo. Ó. Tira o excesso. Esqueci de tirar. O fundo que tá ali já é da tinta acrílica ou é da própria pátina cera? Esse fundo que tava... Não, é acrílica. Ah, então você vem com a pátina cera por cima da acrílica fosca. Isso. Ótimo. Né? Perfeito. É que ela quer esse efeito, né? Que parece uma pátina, assim. Isso. Olhando por cima. É. Você pode fazer isso aqui com o pincel, pode fazer com um paninho, né? Com uma malha. Fica bacana. O professor Fábio, você gosta de trabalhar também na pintura em madeira ou você, meu querido professor, prefere o tecido mesmo? Minha paixão é o tecido mesmo. É o tecido. Tá achando difícil a peça dela, tranquilo? Não, não é difícil não. Assim, pra gente que nunca pintou, é. Ah, então qualquer hora eu vou trocar aqui os professores. Qualquer hora eu vou fazer essa brincadeira. Eu vou colocar o Fábio na madeira e vou colocar a lina no tecido. Você gosta de pintar em tecido, lina? Gosto. Olha, que tal se a gente faz um bem bolado? Na aula ele me ensina o tecido e eu ensino a madeira pra ele. Ô, Cláudia, você já tá contando os segredos da produção pra ela, que acho que ela já tá ouvindo as nossas possíveis pautas pra frente. Ah, mas é muito bom, hein? Mas é muito bom, né? Os professores aprenderem outras técnicas e vocês, artesãos aí do Brasil inteiro, um que trabalha com madeira, trabalhar com tecido, um com tecido madeira, quebrar um pouco desses paradigmas de dificuldades que a gente às vezes acha que é difícil, mas é só pôr a mão na massa, né, Irina? A pessoa olha e fala, nossa, deve ser muito difícil. E olha que simples de fazer. É, gostoso, né? Olha, aqui eu vou fazer um aguadinho, ó. Tá vendo? Que é a outra técnica que eu usei. Ó como já vai penetrando no mais escuro e o mais claro e vai ficando... É, na peça pronta, a gente observa, né, que tem vários quadradinhos que acabam te delimitando a área que você vai trabalhar. Mostrar a peça pronta, porque aí tem, ó, o quadradinho do vermelho, do verde, do roxo, né? Você usou cada quadradinho, uma técnica pra evidenciar. Olha esse azul aqui, ó. Tá vendo? Né? Só pelo veio que tinha madeira, só deu passar o aguadinho e já ficou esse efeito. É, já mudou, né? Então você vai conhecendo os efeitos do pino, que fica muito bonito, né? Aí, aqui, ó, eu fiz isso, eu posso passar já um tecidinho, né, pra ele secar rápido e posso, nesse daqui, ó, que eu pintei, lixar. Tá bem, né? Tá? Quando eu lixo, eu tiro o excesso, ó, e aí aparece os veios também, ó. Isso aqui, doutor, depois que verniza, ele sobressai mais. É, né? Ó, aqui no caso, ó, tem que deixar secar, né? Pra não misturar. É, pra não misturar, mas aí é bom acontecer que... Aí você vê que o que pode e o que não pode fazer, né? Então eu fiz esse, né, lixado, esse aguado, esse com betume, né? E aí dá pra fazer um desse daqui, que é, eu fiz com... Essa é a pasta de modelagem? É, eu vou fazer. Esse eu vou fazer separado pra você ver. Dá um efeito bonito, né? É. Então eu vou deixar aqui, vou passar pra pasta então de modelagem. Vamos passar pra pasta? É. Enquanto isso, não esqueça de falar no nosso The Instagram, da onde estão acompanhando. Agora sim, a nossa postagem do programa de hoje está lá. Então você pode ir lá no nosso The Instagram pra mandar o seu beijo pra Lilian Melão, pro Fábio, contar se estão vendo de São Paulo mesmo, se é do litoral, onde o nosso Fábio tá lá em Santos, a turma do litoral, ou se é da região do ABC, que lugar do Brasil vocês estão acompanhando. Quem tiver perguntas pra nossa querida Lilian Melão ou pro Fábio, mande a sua pergunta, seu beijo. Quero todo mundo participando aí, pra alegrar ainda mais a nossa terça-feira. Já já vou mostrar as peças da Lilian Melão. Gostei que ela trouxe garrafas, viu? Já já ela trouxe garrafa, pote de geleia, pra gente reaproveitar os materiais. Mas agora é a hora da gente aprender a trabalhar com a pasta de modelagem, né? Desculpa, doutor. Eu falei pasta de modelagem porque ela é uma pasta, entendeu? Mas eu usei a textura esnuda. Ah, é, que a gente usa muito no final do ano, né? A pasta de modelagem, ela também dá o mesmo efeito, só que a textura esnuda, ela é leve. Ela não fica pesada, sabe? A pasta sempre é uma peça mais rústica, ela é mais... Textura esnuda, então. É, ela tem quatro. Tem a glitter, né? Tem a esnuda, tem a nevasca. Então agora pro Natal também, tudo de bom. Usa muito, né? Você faz um batidinho e já parece que tá na neve. É, é muito legal, é linda. Então eu usei a esnuda, eu tô usando aqui a soft, que é a que eu vou usar agora, tá? Então aqui eu já fiz um pra depois eu passar o betume também e eu vou fazer aqui, olha. Essa textura é muito legal, viu? Muito, eu, assim, trabalho muito com ela. Tudo que eu vou fazer, eu ponho aqui alguma coisinha, né? Aqui, ó, é o seguinte, você pode usar tanto a... Espátula. A espátula, tem gente que não tem espátula, usa cartão de crédito velho, sabe? Dá pra fazer também, tá? Então aqui eu vou usar a espátula, eu coloco sempre do lado ao contrário, porque tem gente que põe a massa aqui, aí... Não consegue virar ela, a espátula. Não consegue virar. Então é sempre embaixo, né, da espátula. E eu vou fazer um pedacinho aqui pra vocês verem como que fica. Ó. Você vai passando, não põe muita força. A espátula ajuda também a nivelar, né? Isso, é. A quantidade de textura que você vai trabalhar, né? É, porque eu não quero, se fosse, por exemplo, pra fazer uma neve, aí eu ia fazer batidinha assim pra ficar a textura neve, entendeu? Mas aqui não, aqui eu quero... Como se... O efeito da pasta de modelagem, só que eu gosto de usar esmol. Pra você que tá chegando agora, a Lina Melão com essa peça, e daqui a pouco tem o Fábio com Hortências, ele que veio especialmente de Santos. Vamos mostrar a peça do Fábio também. O programa de hoje tá lindo aí, pra quem gosta de pintura, quem gosta aí de trabalhar com tintas e outros, né? Até porque a própria Lina tá trabalhando com textura snow. É, uma tinta para cada ideia, né? É, isso aí. Olha a mágica agora, hein? Olha, gente, deixa bem lisinho, tá? Ó. 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 Que perfeito, hein? Ô, Lina, essa mesma textura snow, posso trabalhar em garrafas, em outras superfícies? Garrafas, qualquer superfície. Que legal, hein? Qualquer superfície, até no pinos, sem nada por baixo, vai direto também. Olha que interessante, porque ela cria um efeito muito legal, né? Muito, e assim, né? Bem suave, bem levezinho, né? Dependendo do extenso que você tiver, né? Você vai criar uma textura única, exclusiva, né? Exatamente. Então, ó, aí você pode acelerar com o secador, se tiver com pressa, tá? Ou deixa secar natural. Aí também, essa não tem problema. Não pode colocar o soprador muito próximo que ela estraga, tá? Bom, agora aqui, olha, o que que eu fiz? Usei o Betume Color. Aí já foi o outro. Aqui, ó. Por cima dela, pra tingir. Porque ele é mais líquido, né? Então, deu o tingimento melhor. Você vai tirar também o excesso com o paninho, tá? Betume Color. Betume Color. Aqui eu usei o tabaco, tá bom? Já tá ali. Aí, ó, tem que só tomar cuidado. Eu vou fazer nessa parte aqui, por isso que eu já trouxe pronto. Porque ele tem que tá seco, né? Aí eu pego... Sempre hidrata o pincel, né? Todo mundo sabe que precisa. Pego aqui, meu Betume Color. E vou passar aqui em cima em tudo, ó. Pra você que tá chegando agora, é ali na Melão, dando um show aqui. Os beijos não param de chegar, viu? Ai, que bom. A Marta mandou um beijo de São Paulo. Saudade dessa professora maravilhosa. Ela é minha inspiração. A Elisabeth sempre mandando mensagem. Obrigada, gente. O pessoal de Campinas, que peça linda. A professora Lenice, como sempre, acompanhando. A Margarida, a Marina de Brasília, acompanhando, mandando beijo pra você e também pro Fábio. Muita gente mandando mensagem. Não esqueço de falar da onde estão. Acompanhando um beijo especial pra Rosa, que tá sempre nos assistindo. Lá de Osasco também. Por enquanto, não vi perguntas. E sim, beijos pra vocês. Adorando a aula. A MG Artesanato de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ribeirão Preto também. A Bete de Caraguatatuba. Interessante as peças. Bem úteis vidros. Ela também gostou das peças em vidro. Você trouxe pote de geleia, garrafas de todos os seus tiros. Depois eu vou mostrar. É. Muita gente mandando beijo. Por enquanto, por enquanto, nenhuma pergunta. Nem pra você. Que bom. Nem pro professor Fábio. Pelo menos. Estão mandando beijo. Não esqueçam de falar da onde estão acompanhando. Se é de São Paulo, interior, pessoal do litoral, ABC, Guarulhos, Osasco. Da onde estão acompanhando. Por enquanto, nenhuma pergunta. Viu, minha querida? Entenderam direitinho, né? Lira Melão. Olha, gente. Eu tirei um pedaço aqui. E a gente dá... Olha só. Que show que fica. Lindas peças. Isso aqui você pode fazer com outras cores também. Também. Eu vou aproveitar. Você está falando de cores. Eu vou aproveitar e mostrar os produtos da nossa querida Acrylex. Até porque você utilizou a textura, usou a acrílica fosca, usou o betume da Judéia. Ambos os produtos da Acrylex que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Nós estamos vendo imagens da feira que aconteceu em São Paulo. Foi um sucesso, né? A Acrylex com muitos produtos de lançamento. Na própria escolar que aconteceu aqui em São Paulo. Logo, logo nós mostraremos alguns desses lançamentos para todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. O bacana é você visitar o site da Acrylex para conhecer um pouco mais de toda essa variedade. Qual é o site, doutor? Acrylex.com.br. Que sucesso, hein? A gente poder mostrar para vocês os produtos da Acrylex. Acessem o site. Vem muita novidade por aí. Tanto para você, artesão, como você, professor aí, para utilizar no dia a dia na linha escolar, né? Como é bom a gente poder ter a Acrylex do nosso lado. A Alina Menão adora, ama utilizar os produtos da Acrylex. Há muitos e muitos anos. Aproveitar também na sua audiência para lembrar que amanhã começa a Limeira Patchwork. E o legal é que eu estarei pessoalmente aí amanhã mesmo, no dia 14. Então, você que está acompanhando o nosso programa e queira visitar a Limeira Patchwork, então, mais do que nunca aí, acesse o site para informações. Lembrando sempre que a feira será no Shopping Nações Limeira. A entrada é gratuita, estacionamento é gratuito e começa amanhã, dia 14, e vai até o dia 17. Não esquecendo que amanhã mesmo, no dia 14, eu estarei aí conferindo. Legal para você que mora em São Paulo visitar. A turma de Campinas, o pessoal de Limeira e região, prestigiando essa, que é uma feira muito legal, onde a entrada é gratuita, estacionamento gratuito. Vocês terão acesso a inúmeros professores aí de artesanato. Vão poder comprar o seu tecidinho, vão poder comprar os seus materiais. A África, um artesanato participando dessa feira. E a turma do Ateliê na TV também, hein? Você que quer saber informações das nossas viagens, a nossa equipe estará aí pessoalmente a partir de amanhã, mostrando, inclusive, as peças dos nossos festivais. Então, muito legal mandar um beijo para a Dona Dora, para todo mundo de Limeira, que organizam com muito carinho. As informações estão lá no The Instagram, Limeira Patchwork, tá? Para você que quiser informações, é só acessar o The Instagram, lá no Shopping Nações Limeira. Amanhã, a partir da meio-dia, começa a feira. Lembrar também que nós iremos, ano que vem, pela primeira vez, para o Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa está confirmada. Nós iremos visitar, prestigiar a Rio Artes Manuais. É a nossa primeira caravana para o Rio de Janeiro. Não esquecendo, claro, que quando a gente chega no Rio de Janeiro, nessa cidade linda, maravilhosa, nós teremos que visitar o famoso Corcovado, claro. Nós faremos essa visita para o Corcovado. Faremos também a nossa visita para o Pão de Açúcar, sem falar que nós também visitaremos aí o Museu da Manhã, sem falar da Rio Artes Manuais. Tudo isso quando, Doutor? Já confirmado, hein? No mês de março do ano que vem. Então, você, principalmente de São Paulo, ou que queira participar desta viagem conosco, é só entrar em contato com a nossa equipe através do número do WhatsApp. Está aí o QR Code também, para que você fique por dentro desta viagem. Nesse mesmo número do WhatsApp, você terá informações de todas as nossas caravanas e de todas as nossas viagens. Mandar um beijo para todo mundo lá, acompanhando aí e querendo garantir a sua viagem. Entre em contato com a nossa equipe pelo número do WhatsApp. e também mandar um beijo para todo mundo aí, acompanhando e participando das nossas viagens. Lina Melão, para a gente finalizar, a gente passa um verniz e a peça está pronta. Está pronta. Como é que a gente finaliza essa sugestão? E já coloca o The Instagram da Lina também, por favor. Eu gosto, assim, peça que vai ficar no móvel pendurado, usa esse. Porque você pode jogar até nas florzinhas, que não dá efeito nenhum e protege do pó, né? Então, eu prefiro... Acryofix. É, mas pode usar outro também. Só que nas flores, só esse, o Acryofix. Tá, perfeito. Tá bom? E aí, é só dar uma demão e acabou. Terminou. Acabou. Tá, parou. Muito legal. Agradecer a Lina Melão. O The Instagram dela é Lina Melão, com dois L's. Eu queria mostrar as garrafas que eu tanto falei, né? Até porque a própria Lina, além de garrafa que é de... Acredito que o que é de suco ou de vinho, né? Tem também garrafas menores, né? Potinho de geléia, imaginei o palmito, maionese. Não tem, né? Muitas opções, né? Pasta de amiguinho. Lina Melão, quero todo mundo seguindo ela no The Instagram. Solta as palmas pra Lina Melão. Tá sempre dando um show, trazendo muitas novidades. Muito obrigado. Obrigado, viu, Lina? Fábio, muito obrigado. Aí, Lina Melão. Vamos pro nosso querido Fábio. Veio correndo de Santos, mas chegou, tá tudo bem? Tudo bem. Fábio, bem-vindo mais uma vez aí. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Eu sei. É, tudo ótimo. E fala um pouco das hortências. É difícil, Fábio, pra quem tá começando no mundo da pintura? Não é que é difícil, é que tem que ter treino. Tem que praticar, é um estudo, né? Diário, né? Então tem que estar sempre pintando pra pessoa desenvolver a habilidade, né? Ótimo. Qualquer pessoa pode pintar, é só se dedicar. Ótimo. Como é que a gente começa, então, Fábio? Vamos lá. Eu vou iniciar pegando esse pincel redondo, é o Pito A462, número 2. Eu vou começar por esse sombreado aqui em volta. Eu vou vir aqui, vou pegar um pouquinho do azul inverno, venho no pratinho, um pouquinho do amarelo limão, ponho aqui do lado, molho mais um pouquinho na água, tiro o excesso aqui mesmo no prato, aí venho aqui e diluo um pouquinho. Quem quiser usar aquarela silk também pode usar. Ótimo. Aí, eu venho aqui e preciso sim tirar o excesso aqui no paninho. Eu deixei essa consistência mais aguadinha, porque eu vou trabalhar num tecido mais fininho. Aí eu vou tirar bem o excesso mesmo, precisa fazer isso. Aí eu venho aqui, pincel em pé, movimento circular. Eu venho passando em volta do risco, pode passar um pouco em cima do risco, não tem problema. Aí, à medida que eu vou me afastando do risco, eu venho sujando menos, porque o excesso ficou depositado aqui próximo. Volto lá no meu pratinho, tiro o excesso no paninho e continuo. Venho aqui esfregando bem rapidinho. Eu adiantei essa folha, porque o tempo é curto, todo mundo já sabe, né? Então, olha só. Aí, com o pincel lixado, eu vou pegar o azul inverno puro dessa vez. Eu venho aqui onde estava, ó, mais purinho um pouco. Esse é um número 10, 456 ou 454. Pincelzinho todo de pé, né? Isso, todo em pézinho. Aí eu venho esfregando, ó, cuidado para não borrar a folha. É bom fazer primeiro o fundo, né? Deixar a folha no final. Pronto. Feito isso, agora eu vou para a hortência. Para facilitar o preenchimento aqui, eu vou pegar esse mesmo pituá redondo, porque ela é maior. Pego uma boa carga. A consistência já está ótima, bem cremosinha. Aí eu venho preenchendo bem, bem mesmo, pincel em pé, até cobrir bem o tecido. Chegando aqui na beirada, eu deixo mais esfumadinho, ó. Uso apenas a ponta do pincel, pincel em pé, que é para ficar mais fraquinho a tinta aqui. Ela vai ficar mais ralinha. Então, ela é bem mais concentrada no centro. Pego mais um pouco. Com pituá mesmo, olha que interessante, né? Com pituá mesmo. Pode ser o lixado também, não tem problema. É só para acelerar um pouco aqui o processo. Aí tem ali umas bolotinhas de tinta, que é normal acontecer, eu já tiro. Observem que eu estou deixando um espaço aqui em branco. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar com sombra, porém eu vou trocar de pincel. Eu preciso de um pincel lixado, porque se eu vim com esse redondo, eu corro o risco de borrar essa folha. Com o pincel lixado, eu tenho mais cuidado para trabalhar aqui essa lateral, ó. Só usando o cantinho do pincel. Venho contornando, ó. Bastante tinta no pincel. Aqui eu posso passar de qualquer jeito mesmo, ó, com mais pressa, porque eu ainda vou fazer essa folha. Espalhe bem a tinta. Tem que ter cuidado para não deixar muito espesso, muito grosso de tinta, né? Espalhar bem. Não esquecendo também, né? Que como nós estamos ao vivo, né? Lembrando para você que quem quiser mandar mensagem e beijos para o Fábio no nosso The Instagram. Contando de onde estão assistindo, muita gente aqui, assim, encantados com a pintura do Fábio. Eu também, então, vou voltar para a nossa aula para aproveitar o máximo dessas sugestões. Mas quem quiser mandar beijo, mensagem, contar de onde estão assistindo, fique à vontade. Depois o Fábio vai responder cada mensagem. Bora para as nossas dicas aí, né, Fábio? Aí eu vou aqui espalhando bem até formar um degradê. Como o tempo é curto, a proposta de hoje é só bem ter sortência nessa cor. Outra vez eu venho, faço a outra, a folha, se der tempo eu termino, né? Mas a ideia hoje é só essa hortência mesmo, tá bom, pessoal? Ó, espalhei bem. Tem que ficar esse degradê, tá vendo? Agora, com esse mesmo pincel, eu vou pegar um pouquinho do próprio azuardose. Acho que esqueci de falar o nome. Aí eu venho aqui, ó, dar uma espalhadinha. Pego um pouquinho dessa água aqui para deixar mais molinha. Eu vou tirar o excesso aqui mesmo no pratinho, ó. Aí eu venho aqui, passando para fora um pouquinho, ó. Dou um apertão. Um, dois, três. Posso passar várias vezes. Venho novamente. Ó, um, dois, três. Quando fica falhado, é só eu vir de novo, ó. Pego mais. Em casa, vocês vão fazer com mais calma, com tempo. Eu sempre falo para as minhas alunas que pintura não é igual fazer um miojo, em três minutos. A gente faz, não, né? Requer dedicação e tempo. Não dá, né? Doutor, aproveita e manda aí beijo para as minhas alunas. Olha, tem muita gente aqui mandando beijo para você do Rio de Janeiro, o pessoal de Santos, Ponta Grossa, lá no Paraná. A turma de Brasília também, o pessoal de Santos, Manaus, muita gente aqui mandando beijo. Não esqueça de falar de onde estão assistindo, depois o Fábio vai mandar e responder os beijos para vocês. Sou de Santo André, que peças lindas, Doutor. Estão mandando beijo para você do ABC. Amo Hortência, Doutor. Muita gente mandando beijo aqui de São Paulo também. Parabenizando pelas suas peças, viu, professor Fábio? Obrigado. Agora, com o branco, trabalhando dessa forma, mais de um lado do que do outro. E olha a posição. Eu começo, lembrando que aqui está molhado, é importante que a parte de baixo esteja molhada. Eu venho, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Tem um bolinho de tinta aqui, deixa eu tirar. Aí eu posso voltar aos pouquinhos, com o cantinho do pincel, ó, arrumando as pétalas. Geralmente, as Hortências possuem apenas quatro pétalas mesmo. Mas, se a gente for observar bem, tem Hortências que você vai ver cinco pétalas, uma menor que a outra. Olha. Uma. Duas. Três. E olha como eu esfrego bem no mesmo lugar. Aqui, eu venho no cantinho do pincel, fazendo só um apertãozinho. Agora, eu vou pegar o próprio azul Ardózia, venho na minha misturinha, e venho nessas áreas mais escuras. Eu não devo usar o branco puro nas áreas mais escuras. E um apertãozinho aqui, pego mais um pouquinho, aí eu venho montando. Observem que eu iniciei pelo centro da flor, aí eu venho distribuindo. Ó. Vou pegar mais uma misturinha aqui, porque eu estou me aproximando das partes mais escuras. Então, eu não posso vir com o branco puro. Precisa ter esse equilíbrio de luz e sombra. Espetáculo de aula. Enquanto isso, já vamos colocando o The Instagram do Fábio. Hoje, eu quero todo mundo indo prestigiar ele, seguir ele nas redes sociais, para conhecer um pouco mais desse trabalho espetacular. É Fábio Pinturas em Tecido. Deixa aí o The Instagram do Fábio, para que todo mundo possa visitar, prestigiar e conhecer um pouco mais o trabalho desse artista incrível, lá de Santos, para todo o nosso Brasil. Mandei um beijo para a minha cidade natal, a Dostina, lá na Bahia. É, lá na Bahia. Aí, eu venho completando, ó. Tem partes que eu posso fazer, por exemplo, aqui. Aqui, eu não consigo fazer uma de quatro. Então, eu dou só um apertão mesmo e venho completando, olha. Aí, venho aqui. Aqui, dá para fazer mais uma. Mais outra aqui. Essas partezinhas aqui, eu vou pegar o azul hortência, com um pouquinho do violeta. E vocês podem observar que nenhuma fica igual, gente. Eu posso repetir aqui. Fazer várias e várias e várias e nenhuma vai ficar igual não. Vai ficar sempre exclusiva, né? Isso que é legal. Única, né? É sempre única. Só retratos que, às vezes, a gente quer tentar fazer bem parecido, né? Assim, uma coisa mais fiel, que requer mais tempo também, ó. Está praticamente pronto. Aqui, eu fui um pouco com pressa, porque precisa, né? Mas, em casa, lembrem, é... Televisão é correria. Em casa, vocês têm que fazer com calma. Ó, vamos aproveitar que o Fábio está aqui, porque eu quero convidar, assim, todos vocês para participarem da nossa viagem, do nosso festival de cursos de Água Gelidora, do dia 23 até o dia 27 de novembro. E a ótima notícia é que esse artista lá de Santos, agora está em Santos, mas é de Agostina, lá na Bahia, está lá conosco pela primeira vez no Festival de Curso de Artesanato de Água Gelidora. O legal é que vocês terão 25 opções de cursos. Tem aula de pintura em tecido, tem aula de pintura em madeira, tem aula de costura, tem aula de boneca, tem de tudo um pouco. Essa é a grande verdade. E você que irá escolher quais serão os seus 8 cursos que vocês farão lá no próprio Hotel Majestic, ônibus saindo de São Paulo do aeroporto de Congonhas Guarulhos, da rodoviária do Tietê e da Barra Funda, para que você passe 5 dias inesquecíveis, fazendo muito artesanato. E nós temos depoimento de uma das nossas clientes, para que você que está meio assim, será que a viagem é tudo isso? Será que eu vou aproveitar bastante? Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou sozinha mesmo? Vou fazer novas amigas? Ah, eu vou de tão longe? Vamos colocar o depoimento de uma das nossas clientes, para que você fique com mais vontade ainda, de vir participar das nossas viagens. Eu amo estar com o Ateliê na TV. Meu nome é Vera Lúcia Martins, eu sou da cidade do Rio de Janeiro. Eu venho aqui desde 2013, já fiz várias viagens e isso aqui, olha, é uma família. A família Ateliê na TV. Todos atenciosos. E fora isso, as amizades. As amizades que a gente conquista. Eu posso dizer que eu tenho amigas espalhadas nesse mundo. Nossa, é muito bom. Eu, se fosse você, não estaria mais sentada aí, não. Já estava vindo para cá. Porque não tem melhor coisa do que participar desse festival. E outra coisa, o hotel é maravilhoso, tá? A pensão é completa. Fora o coffee place, os intervalos. Maravilhoso, venham, venham para cá. Não perca tempo, não fica pensando, não. Tome uma atitude e venha. Vem para cá, Pateliê. Até. Pera querida, já esteve comigo muitas viagens, inclusive internacionais, vem do Rio de Janeiro. E você tem que participar das nossas viagens. Está aí o número do WhatsApp para que você tire todas as dúvidas. E quem sabe hoje, nessa terça-feira, não garanta uma viagem onde você vai aprender muito artesanato. E principalmente, vai ser muito feliz. Antes da gente mostrar as peças finais aqui do Fábio, quero mostrar os produtos da Arte Ponto, trazendo para vocês, olha, muita variedade de materiais para você incrementar no seu artesanato. Você que está acompanhando o nosso programa, acesse o site da Arte Ponto. Eles que estão no mercado há 10 anos, são mais de 41 linhas de produtos no portfólio. É muito legal e o melhor do artesanato é você quem faz. Esses cordões aí já tem também das cores da nossa seleção brasileira, já que é ano de Copa do Mundo. E onde conta os produtos da Arte Ponto, Doutor, nas lojas de todo o Brasil? Acesse o site arte.com.br. Não esquecendo que são mais de 41 linhas de produtos. Mandar um beijo para todo mundo da Arte Ponto, trazendo para vocês essa variedade incrível de materiais aí, arte.com.br. Olha, Fábio, nosso tempo está acabando, queria mostrar as outras peças que você trouxe. Enquanto isso, colocar o seu Instagram, né? É claro que durante o programa fica difícil, né, Fábio? Mas é mais treino mesmo. O que você indica para as pessoas que estão começando no mundo da pintura em tecido? Treinar, procurar um professor, se caso tenha onde more, né? Vai na internet, tem YouTube hoje em dia, tem a televisão. É só dedicação mesmo, meio atrás. Hoje está bem fácil, né, aprender. O pessoal estava dizendo assim, nas redes sociais, eu queria ter essa calma do Fábio. Estão dizendo que você é calmo, que você vai pintando e vai trazendo essa calma para o pessoal. Obrigado mais uma vez ao Fábio. É Fábio Pinturas em Tecido. É o Instagram do Fábio. Ele que trouxe aqui peças lindas para colorir ainda mais o dia a dia de vocês. Agradecer também a Lina Melão, a todos vocês pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Que vocês tenham uma terça-feira abençoada, uma terça-feira maravilhosa. E a gente volta amanhã às 10h15 pela TV Gazeta. Tchau, pessoal. Obrigado! 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 Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Acrição 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 Acrição